Mato Grosso Muito bom dia, hoje é 9 de março de 2020 É segunda-feira, se gritar, pega ladrão, corre todo mundo Principalmente naquele lugar ali, próximo à Câmara Municipal de Cuiabá Não próximo, não é lá, mas é próximo, presta atenção Não estou dizendo que é lá, é próximo, porque tem muitos bandidos ali próximos São poucos não, né? É a minha opinião Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão Não fica um, se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão E é engraçado, né? Eu conheci político que de tanta maldade que fez na vida, sabe o que aconteceu? Ele pegou uma rejeição do povo, exatamente Não conseguiu se reeleger nem para presidente de bairro Cuidado, hein? Isso pega Vem comigo